Olá meus lindos náticos, quer saber como eu tenho esse pão maravilhoso? Olha isso, olha a visão desse pão. Vem comigo aí que eu vou ensinar vocês como é que faz esta delícia. Para fazer o nosso pão, a gente vai precisar de 2 ovos, 1 colher rasa de sal, 100 ml de óleo, aproximadamente 1 kg de farinha de trigo, que a gente vai colocar aos poucos, 450 gramas de leite morno. O leite tem que estar morno, tá? Não pode ser nem muito quente e nem gelado. Quente demais, ele não vai dar o efeito no fermento, ele está morno. 5 colheres de açúcar e 1 pacotinho de fermento biológico, tá? De 10 gramas. Então vamos lá começar a fazer o nosso pão. No liquidificador a gente vai colocar o leite, os ovos, o açúcar, o óleo, o sal, e o fermento, tá? E agora vamos bater. Bom, meus amores, na vasilha eu coloquei a nossa misturinha. A gente bateu no liquidificador e agora vamos colocar a farinha aos poucos, tá bom? Quando você for fazer um pão, tanto faz de massa mole ou de massa sovada, sempre coloque farinha aos poucos, pra você ir sentindo a consistência, principalmente quando é de massa mole, certo? Como esse daí eu vou salvar o pão, então eu vou colocar a farinha aos poucos, até que eu não consiga mexer mais com a colher e ter que meter a mãozona, tá? Então a gente vai colocando aí e mexendo sempre. Não precisa pressa não, faz um pãozinho com calma que dá certo. Então vamos lá continuar mexendo e colocando a nossa farinha aos poucos. Eu usei aproximadamente pra esse pão 1kg de farinha de trigo. Bom, meninas, continuamos aí adicionando farinha aos poucos. E já tá chegando em um ponto já que eu vou ter que meter a mão agora, porque não tá dando mais pra mexer com a colher, certo? Então, você vai misturando até onde dá. E não tem jeito, a gente faz uma meleirazinha. Boa farinha pra todo que é lado. E agora vamos salvar, começar a misturar essa massa com a mão e depois passar para a bancada pra poder sovar. E agora vamos salvar, começar a misturar essa massa com a mão. Eu salvei essa massa por aproximadamente uns 10 minutinhos, certo? Não precisei botar muita força não. Fui salvando a massa na bancada com o maior carinho, com paciência, que dá tudo certo. E quando você sentir que a massa já deslizou da sua mão, que você furar e ela subir, é sinal que ela já tá pronta e fica uma massa lisa. E agora eu vou colocar na vasilha pra poder deixar ela descansar aí por uns 45 minutos. Eu vou polvilhar um pouquinho de farinha na vasilha pra não grudar a massa. E eu vou deixar ela descansar por 45 minutos. Pronto! Depois de 45 minutos, a nossa massa já dobrou de volume e ficou essa massa linda, maravilhosa. Eu vou polvilhar um pouco de farinha na nossa bancada. E vamos colocar a nossa massa na bancada pra que a gente possa cortar e modelar o pão. A minha massa, eu dividi ela em quatro partes, mas aí você pode fazer do que você quiser, tá? Ou fazer pãozinhos ou dividir como eu dividi, em quatro ou em três partes. E agora é abrir a massa e começar a fazer os nossos pãozinhos. E vamos lá fazer o nosso primeiro pão. Essa minha bancada é pequena, tem que comprar uma maior. E com a ajuda do rolo, eu vou abrir a massa em uma espessura não muito grossa e também não muito fina. Tá bom? E essa massa vocês podem rechear, mas dê preferência a recheios secos. Eu usei queijo e presunto, mas o próximo que eu fazer, eu vou fazer com beijinho e chocolate, mas eu vou gravar em vídeo pra vocês, tá? Então eu recheei alguns e outros eu não recheei e ficou a coisa mais gostosa do mundo. Então você abre aí a sua massa aí com a ajuda de um rolo, uma garrafa de vinho, uma garrafa de cerveja, o que vocês tiverem aí poder abrir a massa. Lembrando que não abra muito fina e nem muito grossa. Esse foi o que eu fiz recheado, então a gente foi aí dobrando as laterais, colocando pra dentro. E é só enrolar aí a nossa massinha, você vai enrolando e apertando, enrolando e apertando até chegar no final e reserve. Coloca ela lá nessa forminha lá, já untada e espalhada. Vai ser gigante? Vai ser gigante e muito gostosa. Vai colocar sepunto? Bota isso no vídeo, velho. Vai colocar sepunto? Sepunto, vô. É que eu gosto. Eu gosto de sepunto. Eu falo isso. Olha, quem sabe falar sepunto. Presunto. Isso. Vai colocar queijo também? Tá bem. Vai, Maria. Ih, agora como é que faz do outro lado? Você tá ajudando de tia? Sim. A fazer o quê? Pão. Ah, tava a massinha. Hã? Abra a massa com o ronco. Não, tira sua mãozinha. É só pra ver a massa. Dá tchau pras meninas. Tchau! Você pode ver, meus pãozinhos aí estão prontos, certo? Eu fiz um pequenininho com recheio de geleia de goiaba. E vamos esperar agora aí ele descansar mais ou menos uns 60 minutos pra que a gente leve no forno. Forno pré-aquecido a 200 graus. E quando ele estiver douradinho, é só retirar do forno que vai estar pronto. E uma delícia! Eu passei gema de ovo por cima dos pães depois que eles esqueceram. E olha como ficaram meus pães depois de 35 minutos no forno. Bem douradinho. Uma delícia! Gostei muito. Olha isso. Olha esse pão. Ele crescia mais se eu colocasse em uma forma quadrada. Ele ia crescer bem mais. Mas como eu não tenho uma assadeira quadrada, ele ficou desse tamanho aí, mas evoluiu bastante. E é claro, né? Como eu sou pirracenta, eu vou cortar o nosso pão pra vocês que ficaram uma delícia, gente. Um cafezinho da tarde com esse pão. Um recheadinho, olha aí, bem fofinho. Com a manteiguinha saindo do forno. É uma delícia. Esses dois pequenos que vocês estão vendo, tem um de queijo e presunto e o outro é queijo e geleia. Tá? E eu esqueci de cortar pra mostrar pra vocês, mas compensação. Olha isso. Olha esse pão. Bem fofinho. Gente, tá me dando água na boca e eu vou fazer de novo. Então é isso, meus amores. Essa aqui foi a receita do pão pra vocês, tá? Um pão caseiro. Super fácil aí de fazer. Espero que tenham gostado de mais um vídeo. Se gostou, se inscreve no canal. Dê seu joinha aí pra eu saber, né, que você tá gostando dos vídeos de culinária. Ative o sininho pra que eu tô gravando vídeo ali toda semana. E até o próximo vídeo. Beijinho, beijinho. Fique com Deus. Bye, bye. Que eu fui. Tchau. 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 Tchau.